Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela quem não quer Nem tenta a intimidade, que ela corta a simpatia Lá no Facebook é só mensagem, que recebe todo dia Tá gostosa né, tá sacada tá É nem brisa né, quero ver o ar Tá sacada né, tá gostosa tá É nem brisa né, quero verificar Tá gostosa né, tá sacada tá É nem brisa né, quero verificar Tá gostosa né, tá upside down É nem brisa né, quer verificar Tá sacada né, tá gostosa tá É nem brisa né, quero verificar É coisaツ sinka é, tá sacada do ar Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela quem não quer Nem tentar intimidade, que ela gosta simpatia Lá no Facebook, é só mensagem, que recebe todo dia Tá gostosa né, tá safada tá, tem negros aí, quero ver pegar Tá safada né, tá safada tá, tem negros aí Tá safada né, tá safada tá, tem negros aí, quero ver pegar Tá safada né, tá safada tá, tem negros aí, quero ver pegar Tá safada né, tá safada né, tá safada tá, tem negros aí Tá safada né, tá safada né, tá safada